Estou lá, ar-se na dor, a-a-a-por Onde vai? Estou lá, ar-se na dor, a-a-por A dor, a dor, a-a-por A dor, a dor, a dor, a-a-por A dor, a dor, a dor, a dor, a dor, a dor A dor, a dor, a dor A dor, a dor, a dor A dor, a dor, a dor, a dor 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 A dor, a dor, a dor, a dor A dor, a dor, a dor, a dor, a dor A dor, a dor, a dor, a dor A dor, a dor, a dor, a dor A dor, a dor, a dor Amém. Amém. Amém.